Oi galerinha, hoje está tendo mais um vídeo aqui no canal e eu estou indo para um lugar especial E já já vocês vão descobrir Galerinha, estamos quase chegando no nosso destino e daqui a pouco eu volto para gravar com vocês Galerinha, eu cheguei aqui no lugar e é Pirino Eu vou gravar tudo para vocês Pessoal, agora eu estou indo tomar café da manhã E a Lélia, estou tomando café da manhã De um misto com presunto e queijo, está muito bom Estou esperando o meu suco de laranja com morango Galera, acabou de chegar no suco É muita coisa para tomar, não é só Galerinha, descobri o que a gente vai fazer Agora a gente vai para Cachoeira Esse é meu amigo, Miguel Que é uma participação especial nesse vídeo Pessoal, olha o nosso primeiro ponto Pessoal, olha o nosso primeiro ponto Gente, eu estou aqui na Cachoeira E aqui é muito gelado E não pode ir para mim Onde está verde escuro Mas é muito legal Galera, eu fiquei um pouco naquela cachoeira E depois eu fui conhecer outra E depois eu fui conhecer outra Galera, acabamos de sair da Cachoeira E estamos indo para outra E aqui tem muitos animais E aqui tem macacos Galera, mais uma pausinha rapidão E eu não gravei o caminho da Cachoeira Porque foi muito cansativo E eu esqueci Porque foram 223 degraus Podem voltar com o vídeo Galera Galera, esse é meu almoço E esse é meu prato Eu estou almoçando aqui E está muito gostoso Galera, agora eu estou tomando sorvete É o melhor sorvete É o melhor sorvete que eu tomei na minha vida Agora, galera, para encerrar a noite Eu estou aqui lanchando Comendo chocolate quente Está muito gostoso E é isso galera Agora eu encerro o vídeo A viagem foi muito legal E eu amo e conheço o vídeo Tchau Tchau Tchau